Aqui é o Roy MC e eu tô fechadão com meu mano Anderson Sávio É Zica Funk Produções, moleque Põe na conta, põe na conta Roy MC e MC Jokers Põe na conta, põe na conta Põe na conta, põe na conta Põe na conta, põe na conta Um conquistador barato, eu brinquei, baguncei, morei na mente delas Falei que tava apaixonado pra pensar no caso, ela entrou na conversa Eu sou frio e calculista, é bem nessas fitas que eu mando as ideias Mas ela pega e se apega e namora o bandido Quanto vale teu sorriso, frão? Quanto vale amor, uma ilusão? Diz quanto vale esse teu coração, colecionador de decepção Vem comigo, não vai se arrepender Se isso daqui vale a pena valer Se eu fosse tu não pagava pra ver Que meu barato é fazer acontecer Eu chamo no cast, você se impressiona Passa o cartão, é você se apaixona Mas se eu for pagar a vista É mais uma analista que vem pra minha cama Tu tá indo e eu já tô voltando Tenho um mês a dar em nessa matéria Desculpa, agora vai morrer minha mano Que eu põe desarpejar Põe na conta, põe na conta Foi mais uma que caiu na minha Tá tipo David, com perfil de quase profisa Genial na arte de iludir ela Tu pode me procurar Mas nada declara e pá Põe na conta, foi mais uma que caiu na minha Tá tipo David, com perfil de quase profisa Genial na arte de iludir ela E tu pode me procurar Mas nada declara e pá Põe na conta, foi mais uma que caiu na minha Tá tipo David, com perfil de quase profisa Genial na arte de iludir ela Tu pode me procurar Mas nada declara Com um conquistador barato Eu brinquei, baguncei, morei na mente dela Falei que tava apaixonado pra pensar No caso ela entrou na conversa Eu sou frio e calculista É bem nessas fitas que eu mando as ideias Mas ela pega e se apega e namora o bandido Não mete essa coisa Quanto vale teu sorriso, citrão? Quanto vale amor, uma ilusão? Diz quanto vale esse teu coração Colecionador de decepção Vem comigo, não vai se arrepender Se isso daqui vale a pena valer Se eu fosse tu não pagava pra ver Que meu barato é fazer acontecer Eu chamo no cash, você se impressiona Passa o cartão, aí você se apaixona Mas se eu for pagar a vista É mais uma analista que vem pra minha cama Tu tá indo e eu já tô voltando Tenho uma estrada aí nessa matéria Desculpa agora, vai morrer minha mano Que eu pra desarpejar Foi, foi, foi na conta Foi mais uma que caiu na minha Tá tipo David Copperfield Quase profissa Genial na arte de iludir ela Tu pode me procurar Mas nada declara e pá Foi na conta Foi mais uma que caiu na minha Tá tipo David Copperfield Quase profissa Genial na arte de iludir ela E tu pode me procurar Mas nada declara e pá Foi mais uma que caiu na minha Tipo David Copperfield Tipo David Copperfield Quase profissa Genial na arte de iludir ela Tanto pode me procurar Mas nada declara Anderson Salve é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Sputu Segíclia Resposa Attabra Tchau, tchau.